Portugal não tem condições de receber tantos imigrantes de forma digna. Portugal precisa, sim, da mão de obra do imigrante, porque aqui a população já está velha. Caramba, mas o que adianta eu incentivar a imigração se não tem lugar para colocar essa galera? Beleza incentivar a imigração. Poxa, mas incentiva com responsabilidade, brother. 42% dos custos daquela obra são de impostos. Então, por que o governo, quando ele pensa assim, vou incentivar a ter mais imóveis no mercado? Meu amigo, então, começa a incentivar, dê desconto no imposto de quem está construindo. Portugal passou muitos anos sem construir. Se você for fazer um histórico, entre 2009 até 2014, mais de 80% das construtoras do país quebraram. Arquitetos, engenheiros, projetistas perderam seus empregos ou então foram para o Brasil trabalhar. E Portugal não construía nenhum muro. Houve um déficit enorme entre a quantidade de novas habitações surgindo e a população, entre aspas, crescendo. Hoje em dia, há um hiato gritante. Está entendendo? Por isso essa grande deficiência habitacional em Portugal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então,